Meus amores, bom dia! Que Deus abençoe cada um. Estou aqui fazendo mais um vídeo para vocês. Estou indo aqui nos cajueiros, ver se eu encontro caju para me fazer um delicioso suco. Está indo eu, minha mãe, minha filha e meu filho. Se quiser ir gravando, eu vou gravando para vocês. Aqui é os pintinhos, olha como tão grande. Aqui tem umas varinhas que nós tiramos ali, pode tirar, tem umas varinhas. Estamos fazendo um chiqueiro maior para colocar eles. Aqui é chiqueiro que vamos fazer um chiqueirinho, uma casinha para eles. E é isso aí. Vou gravando aqui, o que der para me gravar para vocês eu estou gravando. Então, vou ali, minha mãe já vai lá na frente. Já está indo acular com meus filhos. E é isso aí. Aí, meus amores, estou indo aqui, né? Vou passando aqui debaixo dos cajueiros. O que der para me gravar um pouquinho. Estou gravando para vocês. Meu celular, ele não tem pouco a... Eu gravo na câmera do celular. Ele sempre está esgotado, enche rápido. Mas o que der para me gravar para vocês eu estou gravando aqui. Certo? Espero que vocês gostem desse pequeno vídeo. É bem pequeno, mas estou fazendo aqui para vocês, gente. É uma maturinha. Está vendo aqui a castanha e essa outra parte é o caju. Só que no momento está verde. Quando estiver bom de tirar, nós tirem. Então, vou virar a câmera aqui. Eu vou mostrar a minha mãe e meu filho. Nós pegando o caju. Certo? Aqui está a minha mãe. Dá um oi aí, mãe. Oi. Ali é meu filho e minha filha na carroça. A gente trouxe na carroça. Meu filho tudo em vento. Estamos aqui, a minha mãe tentando tirar um caju ali. Está vendo? Vamos ver se nós achamos os cajus para nós fazer um delicioso suco. Não é, mãe? Fazer o suco com a varinha, né? Tirando. Aqui já tem uns cajus. Ela tirou esse. Olha. Ela tirou três. Está com um na mão. Mãe, mostra aí o caju. Mãe. Ali pegou o outro. Ela mostrou os cajus. E é isso aí. Tem malícia, mata. Você não tem cuidado, né? Ali está a minha mãe. Espero que vocês deixem bastante like nesse vídeo, gente. Para me ajudar aí, ó. Mete o dedo no like. Certo? E vamos me ajudar aí o canal a crescer mais. Tem pouco cajula, alguns. Mas a gente consegue. É que está começando agora, né, mãe? E essa gostosa da mamãe na carrocha, mamãe. E é isso aí, gente. Aqui tem um cajus, meus amores, ó. Vamos pegar ele. Ver se eu consigo pegar. Ai! A gente está vindo aqui já para o final do terreno aqui. Ver se nós achamos alguns aqui, ó. Olha a lagoa ali, ó. Tem água. E eu com a caneca, gente, de colocar os cajus. Mas tem pouco cajula. Mas a gente consegue que dê um suquinho bom. Gente, olha aqui, ó. Menino! Eita, que maravilha! Menino! Bom, meus amores, aqui já está o caju, né? Tirei daqui. Já lavei a vasilha. Vou pegar esse caju. Já tem água. Coloca a mão um pouco, ó. Aqui, aí, vou lavar. Vou cortar todinho. Colocar aqui cortadinho para depois nós passar no liquidificador para nós fazer o suco. Bom, meus amores, o caju está todo cortado aqui. Vou fazer o suco agora. Minha mamilô de calco aqui da parede. Aqui está o liquidificador. Vou colocar o caju. Aí aqui tem dois litros de água. E aqui a peneirinha para nós preneirar o suco. Meus amores, já fiz o suco, ó. Deu dois litros, tá vendo? Aproveitei a água bem geladinha. Aí vou colocar aqui na geladeira, né, meus amores, ó. Vai dar uma gelada bem boa para nós almoçar aquele delicioso suco de caju. Então é isso aí. Já, já eu volto. A minha mãe está preparando aqui, terminando de preparar uma galinha de capoeira, galinha caipira. E é isso aí. Quando ela terminar, meus amores, aí o almoço eu mostro para vocês. Ó, estou eu aqui, hein. Deixa eu desligar aqui o flash. Que é melhor. E é isso aí. Já, já eu volto com toda a delícia pronta para nós saborear estas delícias, certo? Meus amores, estou aqui para finalizar o vídeo para vocês. Quando eu vim finalizar, eu vim perceber que não gravei, gente, o meu almoço. Olha só, preparamos o almoço. E me esqueci de mostrar para vocês. Mas vou mostrar aqui um pouco, né? Eu estou lanchando agora, já é tarde. Uma pipoquinha com suco de caju. E vou mostrar para vocês. Encerrar esse super vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele super like. Comentem. Compartilhe e ative o sininho de notificações. Para vocês não perder os vídeos que ainda estão por vir, tá, meus amores? Então, esse foi o meu vídeo. Um super beijo e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.